Olá, malta! Este vídeo é para vocês que vão fazer o triatlo longo de Setúbal. Para aqueles que vão fazer triatlo pela primeira vez, irei partilhar a minha lista de material que uso, de forma a poder partilhar esta experiência e ajudar-vos a vocês que, tal como eu, o ano passado, estava a fazer pela primeira vez este triatlo e se calhar tinha algumas dúvidas de última hora e não sabia onde é que havia de recorrer para ter as respostas. E a ideia é este vídeo servir precisamente para isso, para podermos trocar algumas ideias e às vezes lembrar-nos de algum equipamento que não tínhamos na lista para levar e assim ainda temos aqui algum tempo de manobra. Então, vou começar por algum equipamento que não é obrigatório, mas que eu costumo levar para desenrascar às vezes e para algumas situações que realmente é necessário. Então, vou começar aqui por a tesoura, fita-cola, esta é daquela tipo de eletricistas. Eu normalmente para que é que uso isto? Uso isto para colar os meus géis ao quadro da bicicleta. Eu tenho um vídeo já aí na minha página sobre isso, portanto, se tiverem interesse procurem-no. Dá sempre jeito. Levo sempre pelo menos dois elásticos. Eu não uso aquela técnica de prender os sapatos de ciclismo à bicicleta, mas, ando com elásticos também às vezes para prender os géis ao quadro, também dão jeito. Outras coisas essenciais, toalhitas ou papel higiênico. Pá, convém sempre levar para o pré-prova, antes da prova começar, se for preciso desenrascar, se tiveres que mexer na corrente, se tiveres que fazer alguma coisa, tens como lavar as mãos. Também é uma coisa que anda sempre comigo. Outra coisa importante e que vai ser necessário, ou melhor, não é necessário, mas eu aconselho, é levar uma capa para proteger a bicicleta. Portanto, isto a nível de logística, e só para introduzir aqui a situação, vocês no sábado vão ter que fazer o check-in da bicicleta. Nesse check-in da bicicleta, vocês só têm que levar o capacete, já com os autocolantes que vos vão ser dados, colocados nos sítios devidos, que é do lado esquerdo, do lado direito e na frente do capacete, vão ter que levar o vosso dorsal, vai ser entregue o chip, e levam a bicicleta. A bicicleta vai passar a noite no parque de transição, portanto eu recomendo que arranjem um plástico. Este aqui é daqueles que dão no final das corridas, e eu por acaso guardei, é grande, mas podem usar eventualmente um saco de lixo daqueles grandes rasgado ao meio, para proteger a bicicleta, é sempre uma prevenção extra, não é obrigatória, mas eu recomendo. Mais coisas, porta-dorsais, a organização vai fornecer um, mas se tiverem o vosso e gostarem de levar o vosso, não se esqueçam dele. Outra coisa, o porta-chips, a organização também vai dar um, mas eventualmente se tiverem o vosso e gostarem de usar o vosso, levem. Este que eu tenho é de neopreno, ou seja, não magoa o tornozelo, e é bastante bom. Outras coisas, vou começar aqui pela natação, antes de vos mostrar aqui o resto das coisas. Para a natação, dois pares de óculos, é sempre importante levarem mais que um, porque pode haver um azar enquanto estão a fazer o aquecimento, de se rasgar, de se partir, qualquer coisa. Portanto, tenham sempre um par extra. Duas toucas, exatamente pelo mesmo motivo, podem eventualmente rasgar uma. A organização vai proceder uma touca que vão ter que utilizar, mas uma vez que ainda por cima vai estar frio, é considerável que usem uma touca por baixo da touca de organização. Ou seja, põem a touca, põem os óculos e põem a touca de organização por cima. Pronto, eu levo duas também, precisamente por essa situação de, eventualmente, se poder rasgar alguma. No caso das senhoras, o diante esportivo, o trissuite, manguitos para a bicicleta, eu na realidade vou com ele já postos, isto é completamente opcional. Naturalmente, o fato de neoprene. E uma coisa importante, no meu caso específico, o meu fato de neoprene já tem um reforço aqui na zona do pescoço, portanto, eu não vou ter problemas com assaduras, mas, se alguém precisar, eu tenho este colar de neoprene que evita essas assaduras e não precisam de se estar a barrar com cremes, etc, etc. De qualquer forma, eu tenho este preventivo, isto é com uma vaselina, também tenho aqui a vaselina, que levo comigo para pôr em zonas como axilas, virilhas, porque, pronto, para evitar assaduras, é o ideal. Nivea. Para que é que eu uso nivea? O nivea, depois de vestir o fato de neoprene, eu normalmente coloco na zona do tornozelo do fato, porque depois, quando for para despir o fato, o fato sai muito mais facilmente. Naturalmente que isto é opcional também e não obrigatório. Líquido para desembaciar os óculos de natação, basicamente eu limpo-os na noite anterior à prova e assim previno que embaciem. Portetor solar, muito importante, vamos passar muitas horas ao ar, e o tempo engana, não fiquem a achar que só nos queimamos quando está sol, a proteção solar é muito importante. Este é da Truster e é bastante bom para quem é vegetariano e é preocupado com os animais e tudo mais. Este é cruelty free e é muito resistente à água e é um protetor que aguenta bastantes horas. nutrição, isto por causa da natação. Eu normalmente tomo um gel antes da natação e um gel após sair da água. O relógio, naturalmente, para quem gosta de ter os seus tempos, ficar com os tempos de prova e cronometrar a prova, não se esqueçam de carregá-lo, que às vezes a malta esquece desses pormenores. Para o ciclismo, sapatos de encaixe com as travessas. Verifiquem se têm as travessas aportadas, porque às vezes nos treinos elas acabam por ceder um bocadinho. Portanto, verifiquem essa situação. Não se esqueçam do sensor, para quem usa, isto é o sensor de cadência. Isto aqui são as capas para os sapatos. Eu uso também por uma questão de frio. Também é completamente opcional. Capacete. Os óculos de sol, para quem precisa de óculos de sol. Neste caso, o meu capacete já vem com os óculos incorporados. Portanto, não terá essa necessidade. Bidons. Eu levo sempre dois. A organização depois terá lá também bidons para dar. Portanto, vão trocando consoante as vossas necessidades. A nível de nutrição para a bicicleta, levo aqui 3 Gs, que irei colar no quadro. Eletrólitos, que irei pôr no isotónico, que está aqui. Eu uso este. É o Goldring Premium. E será também o que a organização terá para vos dar durante a prova. O GPS da bicicleta, também é um pormenor, mas dá bastante jeito para controlar o tempo. Não se esqueçam também de carregá-lo. O kit de primeiros corres do ciclismo, que é essencial para o caso de terem algum problema, conseguirem resolvê-lo e não comprometerem a vossa prova por causa disso. O que eu levo sempre no meu kit é uma câmara de ar. Os desmontas, que são estas duas pecinhas, para ajudar a tirar a câmara de ar, caso fure. CO2 e o respectivo adereço, que basicamente serve para controlar a pressão que sai e aqui é onde entra no pipo. Isto aqui é óleo, para o caso de ser necessário lubrificar a corrente, por algum motivo. Uma chave multifunções, multiusos, que tem esta coisa essencial, que é para o caso de a corrente se partir. Portanto, basicamente, eu tenho aqui este... Como é que eu chamo isto? Speed chain. Nem sei como é que vos hei de chamar isto, mas isto é para conseguir arranjar a corrente de forma rápida. Tem que ter uma chave própria para isso. Isto é essencial, porque montes de vezes em provas eu já vi pessoas a partirem a corrente e a não poderem continuar a prova por causa disso. Isto é muito simples de trocar, não pensem que isto é um bicho de sete cabeças. Levo também aqui, no meu caso específico, um extensor de válvula, que serve para pôr aqui na ponta da câmara de ar, porque as minhas rodas têm perfil 80 e, portanto, esta válvula não tem comprimento suficiente, portanto, tem que se pôr este extensor. Isto é o meu kitzinho que vai junto ao selim na bicicleta. Depois, para a corrida, muito simples, óculos de sol, uma pala e os ténis de corrida. Faltam-me aqui as meias, para caso não pus aqui, eu normalmente calço as meias quando vou para o ciclismo. Outra coisa importante é o kit de pós-prova. Quando a prova terminar, é importante terem uns chinelos para poderem tomar banho, o kit de banho, escova de cabelo, muito importante, Fast Recovery, para que as dores não sejam muitas e o empenho passe depressa, Fast Recovery é a solução, cremezinha hidratante, e toalhinha e uma muda de roupa. Por último, e não menos importante, uma bomba para encher os pneus. Uma dica que vos dou e que eu costumo pôr em prática e uma vez que a bicicleta vai ficar de noite no parque de transição, não deixem os pneus cheios no máximo, pelo contrário, tirem-lhes um bocadinho o ar e encham só na manhã da prova. Isto é só por uma questão de segurança. Eu costumo fazê-lo e recomendo que façam, mas obviamente que é uma opção que é vossa. Outras coisas importantes para além deste material, que eu costumo levar e para vos explicar um bocadinho como é que funciona a logística da prova. Primeiro que tudo, não se esqueçam de imprimir o vosso comprovativo de inscrição para poderem levantar o vosso kit de atleta. E é um bocado também por causa do kit de atleta que eu queria falar convosco. No kit de atleta será-vos dado três sacos, um saco amarelo, um saco azul e o saco vermelho. Exatamente. Então é assim, para eu não me perder. O saco azul é o saco que vai estar ao lado da vossa bicicleta, dentro de um cesto e será onde vocês vão pôr todo o vosso equipamento de natação quando saírem da água. Ou seja, vocês saem da água, vão tirar o vosso fatoneo pré, natou com os óculos, tudo e vão enfiar tudo dentro desse saco azul e vão fechá-lo. Esse saco, a organização, mais tarde, levará para o parque de transição onde vocês depois no fim irão buscar todo o material, portanto, não terão que se preocupar mais com isso. O saco vermelho é o saco da corrida, é o saco onde vocês vão pôr os vossos ténis, os vossos óculos, a vossa pala, o vosso boné, whatever, o que vocês precisarem e é entregue à organização na manhã da prova ao lado para a transição vai estar montada uma tenda e é aí que vocês entregam esse saco. A organização irá levar esse saco para o parque de transição número 2 que estará na avenida Luísa Toddy e quando vocês chegarem do ciclismo vocês vão ter os sacos todos numerados, portanto, vai ser fácil vocês encontrarem o vosso saco. Pegam-no o saco, vão para a zona da tenda onde podem trocar o vosso equipamento, voltam a pôr as coisas do ciclismo dentro desse saco da corrida e entregam à pessoa que lá estiver da organização. O saco amarelo é o saco pós-prova, portanto, basicamente é onde vocês põem a muda de roupa, onde vocês põem os vossos bens pessoais e também será entregue na manhã da prova numa outra tenda que estará à direita do parque de transição. Portanto, vocês chegam, entram no parque de transição, preparam a vossa nutrição na bicicleta, põem a vossa bomba para encher os pneus, fazem os últimos preparativos, põem tudo aquilo que não precisam dentro desse saco amarelo e entregam então à organização. Mais coisas importantes, o dorsal, há pessoas que já levam o dorsal na natação por baixo do fato de neoprene, mas podem deixá-lo na bicicleta e quando saírem da água então põem o dorsal. Mais coisas importantes, o chip. Quando vocês forem fazer o check-in da bicicleta no sábado, vai-vos ser entregue o chip. Ponham logo o chip no tornozelo e não o tirem mais. Sem o chip vocês não fazem a prova e é uma forma de vocês não se esquecerem. Mais coisas importantes, eu vou aqui consultar a minha cábula só para ter a certeza que não me esqueço de nada. No kit da atleta vai-vos ser entregue um papel com vários autoclantes, nomeadamente os três autoclantes que vocês vão ter que pôr no vosso capacete, nas laterais e na frente do capacete com o vosso número. Um autoclante que vão ter que colar no selinho da bicicleta, assim virado para trás estilo bandeira e atenção que isso já tem que ir tudo colado quando vocês forem fazer o check-in da parte da tarde. E um outro autoclante que vocês colam no quadro da bicicleta onde tem a informação dos quilómetros onde estão os abastecimentos, onde é o retorno e onde é que tem a assistência mecânica caso seja necessária. Tem também a pulseira de atleta que também colocam logo e tem então o dorsal, aliás o dorsal, a fita do dorsal e a pulseirinha para o chip. Para terminar, a nível da alimentação não deixem nada na bicicleta da noite de sábado para domingo. Na manhã de domingo têm mais que tempo para poderem pôr o isotónico, a água, os géis, as barras na bicicleta e prepararem todos esses pormenores. Acho que não me estou a esquecer de nada. Basicamente, isto é o que eu levo, é a minha experiência que vale o que vale como partilhei convosco. Se lembrarem de alguma coisa que têm dúvidas ou alguma coisa que eu não referi e que achem que seja importante, deixem aqui nos comentários. Pode sempre haver alguém que vai fazer a prova pela primeira vez e que essa informação possa ser útil ou até para quem já fez como eu e de repente vocês ajudarem-me também. Por isso, partilhem a vossa experiência, não se esqueçam, unidos somos mais fortes. Conto com vocês em Setúbal para quem não vai fazer a prova. Venham passar uma manhã espetacular connosco, é um espetáculo muito bonito de se ver, uma manhã divertida e pronto, bom descanso. Não se esforcem demasiado agora nestes últimos dias e vamos lá fazer o triadlo de Setúbal.